Olha que facilidade de manuseio da nossa escada de EPS, gente, que beleza, chegou a nossa escada de EPS Vamos começar a execução do nosso projeto No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como achar as medidas de espelho e pisada usando a forma de blonder Então se você não assistiu nenhum vídeo dessa série, eu vou deixar o link lá na descrição, a playlist de como fazer uma escada de EPS Depois que eu achei espelho e pisada, o que fazer agora? Vamos mandar as nossas medidas que a gente achou aqui lá pra monopainel pra eles colocarem em produção a nossa forma, a nossa escada de EPS A nossa escada de EPS, ela consiste em uma forma, ela é uma forma de EPS que a gente vai produzir uma escada através das medidas que nós fizemos Quando você manda o projeto pra monopainel, o pessoal estuda o seu projeto, então até 48 horas eles retornam pra você relacionado ao projeto E a forma de EPS, ela chega em até 10 dias úteis A nossa já chegou, olha que bacana Chegou a nossa forma de EPS, vem aqui, eu quero mostrar pra vocês a nossa forma de EPS Quando chegou a nossa forma de EPS da monopainel, eu tava comentando aqui com um rapaz que entregou o produto Que quando a gente fala que é uma escada de EPS, o pessoal, nossa senhora, o pessoal assusta O pessoal acha que esse EPS é aquele EPS da papelaria, mas lógico que não é Olha, dá uma conferida pra você ver a forma de EPS, olha a densidade que ela é É lógico que se fosse aquele EPS lá da papelaria, ele não vai aguentar Mas dá uma conferida pra você ver como que é o material, o material espetacular Agora eu vou fazer as medidas aqui pra gente começar a marcar, fazer a marcação do escoramento da forma de EPS E aqui eu preciso de 21, 21 abaixo Não, é lá, é porque eu tenho que colocar 3 centímetros aqui que é onde vai ser a massa A nossa massa, então, ó, 3 centímetros aqui que é onde é o nosso risco lá, que é que lá o limite 22 centímetros, então a gente vai fazer um escoramento 22 centímetros a partir do 90 grau entre espelho e pisada Então, bora pra lá montar, montar o nosso escoramento Você vai perceber que o escoramento da escada de EPS é simples Simples pra fazer, não é aquele escoramento que a gente faz nas outras escadas, muita madeira Não, é simples, por quê? Essa escada é uma escada leve Olha, olha a forma É uma escada leve Então não tem necessidade Então não tem necessidade daquele tanto de tábua, madeira Então é o que eu falo, gente, é uma escada de EPS A hora que a gente fala, ah, eu vou fazer uma escada de isopor Que o pessoal conhece como isopor, mas o nome é EPS Vou fazer uma escada de EPS Não vai aguentar, o pessoal pensa Por quê? Eles acham que o peso que vai estar aqui distribuído nessa escada É o mesmo peso de uma escada de concreto Obviamente que não Ó, a forma, eu tenho uma forma Nessa forma, ela já é bem rígida E eu tenho essas malhas de aço E o peso aqui que a gente vai trabalhar em relação ao peso de uma escada Totalmente concreta, infinitamente menor Por isso que a gente, com três vigas centrais dentro da nossa escada A gente consegue executar um trabalho de excelência e vai ficar uma obra de arte, beleza? Não que eu falo pra você, obras de arte, novidade, eu não gosto de passar pra você Vamos lá pra escada Só que essa parte a gente vai deixar pro próximo vídeo Não esqueça que todas as informações estão lá na descrição Monopainel e de Paula, o mado das escadas Obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus E até o próximo